Oi, pessoal, tudo bem? O WhatsApp é o aplicativo de troca de mensagens instantâneas com mais de 130 milhões de usuários brasileiros. Assim como em outras áreas, o app revolucionou a relação entre médicos e pacientes. Você sabe que é cada vez mais comum a troca de mensagens de texto e voz, fotos e vídeos, entre médicos e pacientes. Mas algumas questões éticas devem ser levadas em consideração antes de estabelecer esse tipo de comunicação. É vedado pelo Conselho Federal de Medicina que sejam realizadas consultas ou outras formas de atendimento que substituam o encontro presencial, como diagnósticos e prescrições terapêuticas. Por esse motivo, muitos profissionais têm receio em utilizar a ferramenta. Mas o WhatsApp pode ser, sim, utilizado a favor do relacionamento com seus pacientes. O WhatsApp Business é a versão para empresas e tem recursos disponíveis que podem ajudar na melhor produtividade de clínicas e consultórios. determinando horários específicos para o contato. A ferramenta pode ser utilizada para agendamentos e lembretes de consulta, ajudando a evitar problemas como desistências ou atrasos, que prejudicam a rotina do seu consultório. É possível também enviar materiais didáticos e informativos sobre sua especialidade, compartilhando conteúdos de interesse dos pacientes, respondendo dúvidas que surgem após a consulta presencial. Encaminhar mensagens em datas comemorativas, como aniversário, ou mesmo campanhas de conscientização sobre cuidados com a saúde, também são estratégias simples para se tornar mais próximos dos seus pacientes. Lembre-se sempre de adicionar contatos apenas de pacientes que autorizem o recebimento de mensagens, para não acabar demonstrando o contrário do seu objetivo. A dica aqui é sempre utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de relacionamento, sendo uma opção viável para o marketing da sua clínica, com base no bom senso, sigilo e ética profissional. Na descrição do vídeo vou deixar alguns links de materiais do nosso blog, para que você saiba como utilizar o WhatsApp e outras redes sociais para atrair e fidelizar mais pacientes. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, ou nos enviar pelas redes sociais da Post Digital. Um abraço e até mais!